Renato, boa noite. Primeira pergunta de Aline Nastari do Facebook. Renato, a decisão do Robinho bater o pênalti foi sua? Chamou a atenção já que Diego Souza vinha sendo batedor. O retrospecto do Grêmio em pênalti chama a atenção. Dos nove batidos nessa temporada, desperdiçou cinco. A que você atribuiu esse número? Fatalidade, né? Porque treinar a gente treina e não... São poucos pênaltis que a gente treina no dia a dia. A gente não espera pra treinar no momento que uma competição pode ser decidida por pênaltis. Todos os dias após os treinamentos, oito, dez jogadores treino. A decisão é sempre do treinador pra ver quem vai bater. A decisão tinha sido dada na preleção ainda, que hoje quem bateria seria o Robinho, um jogador que bate bem, tem treinado bem, teve a infelicidade de errar, mas eu vejo que o que eu vejo são os jogadores que treinam no dia a dia e o designam o batedor. Então, hoje era o Robinho, como falei, infelizmente ele errou. O Diego só não bateu o primeiro, porque no outro jogo o Diego havia errado e, de repente, a parte psicológica nessas horas é muito importante. Se o jogo já tivesse decidido, o Diego bateria de novo. Como não estava, se batesse e errasse de novo, a pergunta seria o contrário. Por que o Diego bateu de novo? Então, a responsabilidade toda é minha, eu sou treinador, eu decidi, infelizmente o Robinho perdeu. Depois o Diego foi lá e bateu, e bateu bem. Agora uma pergunta de Matheus Schenck, do SBT. Renato, hoje foi o sétimo jogo de Robinho com o titular no Grêmio. O que falta para que ele renda o que você espera? O Robinho é um jogo que chegou, estava muito tempo parado, a gente tem dado todo o tratamento especial para ele, para que ele comece em algumas partidas, outras não, justamente para ver adquirir aquele ritmo de jogo necessário, já que ele ficou muito tempo parado. E ele vem treinando normalmente com o grupo, tanto a parte física como a parte técnica, as oportunidades têm sido dadas, mas daqui a pouco tenho certeza que ele readquire aquele 100% dele e é um jogador importante para a gente. Pergunta agora, Gustavo Berton, do grupo Disney, Fox e ESPN. Renato, por que o Grêmio não tem conseguido se impor perante aos adversários e imprimir o seu ritmo de jogo? Hoje talvez até concorde, mas eu não concordo, assim, da maneira que foi colocada a pergunta, porque parece que todos os jogos assim não tem sido, não. Hoje, realmente, o Grêmio não esteve bem. Por outro lado, é difícil, né? Você toda hora tem 4, 5 jogadores diferentes em campo, então aquilo que eu sempre falo, o entrosamento não é o mesmo. A gente sabe que a gente precisa melhorar. Qual o time que não precisa melhorar? Qual o time que está estuando hoje no Brasil? Flamengo. Flamengo. Então, todo mundo precisa melhorar. Não seria o Grêmio que, com todos os problemas que a gente vem vivendo, de Covid, de muitos jogadores no departamento médico, a cada partida uma escalação de 4, 5 jogadores diferentes, um esquema diferente. Mas a responsabilidade é toda minha. Eu acho que o mais importante de tudo, concordo, o Grêmio hoje, principalmente, não fez uma boa partida, mas nós conseguimos o nosso objetivo. O objetivo do Grêmio era ficar em primeiro lugar no grupo. O Grêmio ficou em primeiro lugar no grupo. Então, esse era o nosso objetivo. Não adianta você jogar bem todas as partidas e, de repente, ficar inseguro ou não classificar. Então, o Grêmio hoje não foi o Grêmio, mas eu acho que o mais importante de tudo é o que a gente conseguiu no nosso objetivo, que era o primeiro lugar na classificação. Renato, agora a pergunta é Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Os problemas do Grêmio nesta temporada não passam pela falta de uma E de criação? Com Jean-Pierre fora por mais duas semanas, um jogador para esta função já não deveria ter sido contratado? Eu tenho cobrado bastante isso por parte da diretoria. Tenho conversado com ele, tenho conversado com o presidente, da mesma forma que eu falei para vocês do atacante, que a gente vinha trocando ideias, que a gente estava procurando. Não adianta a gente trazer por trazer. Então, a gente trouxe praticamente o Churim, que é um jogador que vai nos ajudar bastante. E a gente está atrás do meio assim, até porque, hoje mesmo eu estava falando para o presidente, é difícil, né? Todos os jogos você tem que improvisar um jogador ali, principalmente no local onde precisa um jogador de criação. Infelizmente, o Jean-Pierre vem tendo alguns problemas de lesão, teve o problema da Covid, e a gente não tem aquele meia que a gente quer. Mas a gente tem que trocar ideias, a gente tem visto alguns jogadores aí. Como aconteceu no centroavante com o Churim, quem sabe a gente encontre esse meio. Basicamente, nós encontramos o meio. Agora, é saber se eles vão se acertar financeiramente. Pergunta agora, Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Renato, mesmo com outras opções, por que a escolha por Rorê Ruela na frente no jogo de hoje? Rodar o grupo. Rodar o grupo hoje, praticamente, era um jogo que eu poderia observar dois treinadores, não que o jogo não fosse importante, o jogo era bastante importante. Testei com a formação, infelizmente nós não fomos bem, e volto a repetir, a responsabilidade é toda do treinador, é toda minha. Vi que não deu certo, da maneira que eu tentei colocar a equipe no primeiro tempo, a gente esteve muito abaixo daquilo que o Grêmio pode oferecer. Corrigindo o intervalo do jogo, o Grêmio no início do segundo tempo foi outro, criamos algumas oportunidades, tivemos a grande chance do pênalti, infelizmente desperdiçamos, e do pênalti no contra-ataque tomamos o gol, o gol contra o do Kahneman. A equipe ficou um pouquinho abatida devido ao gol, mas soube reagir de uma forma ou de outra, acima de tudo com muita vontade, e conseguimos chegar no finalzinho do jogo, conseguimos um gol de empate, e isso fez com que a gente fosse a 11 pontos, independente do nosso resultado, que nós ficaremos com o primeiro lugar, mas acho que o mais importante de tudo não foi ter perdido o jogo em casa na Libertadores, até porque Libertadores é sempre difícil, seja dentro, seja fora, mas eu volto a repetir, a responsabilidade toda é minha, não conseguimos impor do jeito que eu queria no jogo de hoje, mas também eu ressalto que o mais importante de tudo na Libertadores, em primeiro lugar, conseguiu a classificação, que o Grêmio conseguiu. Em segundo lugar, o mais importante, ficar em primeiro lugar na chave, nós conseguimos, então nós fizemos seis jogos, seis jogos muito difíceis, e perdemos apenas um, e conseguimos a classificação em primeiro lugar, que esse era o objetivo do clube. Paula Menezes, o público fala onde nós erramos, onde nós erramos eu já sei, então é com o meu grupo que eu vou procurar corrigir isso. Muito obrigado. Encerramos as coletivas de imprensa. Defesa coletiva do técnico. E aí E aí E aí